Aoooo! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK anti-solo, nesse vídeo eu vou mostrar como caça na Gnome Gate Mushroom Gardens, aqui é um local alternativo muito bom que muita gente não conhece e não aproveita, como de costume esse foi o último vídeo do canal que foi o boss Broku, para quem procura fazer boss solo esse é mais um dos que dá para fazer, então já senta o dedo no like para dar aquela fortalecida que só você sabe fazer, e bora para o vídeo! Galera, a Gnome Base é o local das warzones, muitas pessoas passam por aqui somente para fazer as warzones e depois sai da cidade, esquecendo de se atentar nas hunts que tem aqui, um dos locais é aqui na Gnome Gate Mushroom Gardens, um bom local para quem é level 100 mais e um ótimo local para fazer bestiário, os monstros que vou enfrentar aqui são Giant Spider, Crystal Spider, Mutaté de Hatch, Wiggler, Wyvern, Crystal Crusher e Massive Earth Elemental. Para caçar aqui eu usei dois embilments powerful de life e dois de void, e se você tiver skills 90 mais, com certeza vai conseguir caçar numa boa aqui, basta ter cuidado com o Wiggler e o Crystal Crusher, que são monstros que atacam com magia e o dano deles é bem considerável, então caso você esteja com mais de 3 Wigglers em você, ou Crystal Crusher, toma cuidado para não levar combo e morrer, dependendo do seu skill, dá até para você vir caçar aqui e ali por volta do level 70, lurando menos monstros. Fica atento no Exeta Raze, porque o Wiggler e o Wyvern são monstros que correm na hatch, então quando tiverem com eles, sempre fica renovando o Exeta Raze e mata eles primeiro para não precisar perder tempo correndo atrás depois. Os outros monstros são mais de boa, por não correr e ter pouca life. Aqui nessa hunt é um dos locais da task para pegar Minor Crystalline Tokens, da Bigfoots Burden Quest. A task se chama Spores, qualquer hora eu gravo um vídeo só falando disso. De vez em quando pode ser que venha alguém aqui fazer a task, e pelo fato da a hunt ficar no meio delas, não tem muito o que fazer a não ser esperar o player terminar de fazer a task. A volta aqui é bem simples galera, e pode ser feito da maneira que vocês acharem melhor. Lembrando que temos 3 locais para ir. No andar principal das Wigglers, temos o lado direito do Massive Earth Elemental e o lado esquerdo que é o local das tasks. E no andar abaixo, temos o local com o Wyverness. Então para quem é na faixa do level 100 mais ou menos, nunca vai ficar sem respawn. O loot aqui é bem bacana galera, para quem me acompanha e assiste o vídeo inteiro para pegar as dicas que eu jogo no ar, já deve ter escutado eu falar sobre fazer lootbags, para aumentar o seu profit. Aqui é um local excelente para fazer isso, pelo fato de ser perto do DP e ser um local que não é tão visitado. Se você estiver caçando com embilments, dificilmente vai sair no prejuízo. Fiquei uma hora aí e peguei 16k de lucro, isso porque alguns itens estavam no valor normal deles, e não no valor de marketing, como por exemplo o Spider Silk e o Dwarven Ring. No final do vídeo, deixei eles no valor de marketing para vocês verem o quanto aumenta. E aumentou ali de 16k para 40k aproximadamente. Portanto, é um bom lucro para essa faixa de level. Isso porque não peguei GPs, que caem muito, e outros itens que daria para fazer um lootbag enorme. Pegando, é impossível ter prejuízo. Já a XP ficou em torno de 800k no 150%. Não é uma XP sensacional, mas é uma XP razoável. Como eu sempre digo, se seu estilo de jogo for igual ao meu, mantenha a constância boa todo dia, uma meta, que com certeza você chega no seu objetivo sem estresse e rápido. Aqui dá para fazer bastante ponto de bestiário bestiário também galera. Sendo um total de 150 pontos, então para quem curte um bestiário, é um local excelente. E para quem puder colocar alguma charme aqui, como tem muitos monstros com pouco HP, não vejo vantagens em colocar algo para ataque. Então eu colocaria somente uma dodge no Wiggler, que é o que mais tem no local e também é o que mais bate. E caso fosse colocar alguma de ataque, eu colocaria uma parry no Crystal Crusher, que é o segundo que mais tem no local e que batem bem, para fazer o dano voltar nele. Ou eu colocaria uma parry no Wiggler pelo mesmo motivo. Caso tenha alguma prey daqui, vejo vantagens apenas em colocar a prey na Wiggler também, em nenhum outro monstro, a não ser que esteja à toa com a prey. E é aquilo que eu sempre digo galera, para quem ainda não se acostumou com embeomits, tenta se acostumar o mais rápido possível, porque uma hunt dessas, caçar sem embeomits é quase impossível. Hoje em dia, sem embeomits você não consegue fazer nada. Então nem que você venha com um intricate aqui, tenha em mente que você precisa dedicar um tempo para primeiro fazer capital no level baixo, para depois caçar tranquilo. Com o tempo o capital vai entrando naturalmente e quanto mais level e skills você pegar, mais lucro e mais XP você vai fazer. Então basta ter calma e ir agindo naturalmente. Eu vejo muitas pessoas querendo pegar atalhos o quanto antes, pegando uma XP enorme e um lucro enorme em locais alternativos. E eu sou bem direto para pessoas que pensam assim, se o lugar for bom galera, certamente já vai ter alguém lá. Por isso procuro sempre trazer os vídeos que mostram quanto dá para fazer em todos os locais. Aí a decisão de ir lá, cabe de cada um. No mais galera, aqui é uma hunt que com certeza vai dar para vocês aproveitar bem, e para quem for level mais baixo, dá para fazer hunt em x2 também, então aproveitem o local. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Para quem quiser concorrer a sorteios mensais de tibia coins sem fazer nada, é só cadastrar no meu link do moedas aí na descrição do vídeo. Para quem quiser contribuir com esse trabalho, basta virar membro ou sub com a prime nas lives. O link da live se encontra na capa do canal. E para quem não conhece, dá uma passada nas outras playlists do canal, para ver se te ajuda em algo. Com certeza vai ter muito conteúdo bom que vocês não viram e que vão gostar. Então um forte abraço aí para vocês galera. Tamo junto e é nóis! Valeu, fui! Tchau!